Saudades de Ti Eu não vou negar Que Tu és o beijo bom E o desejo mais gostoso Eu não vou negar A cada dia busco o som da Tua voz Para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu Te Quero Eu Te Sinto Eu Te Desejo Eu Te Espero E Me Entrego Eu Não Vou Negar Eu Te Quero Eu Te Sinto Eu Te Desejo Eu Te Espero E Me Entrego Eu Não Vou Negar Saudades de Ti Eu Não Vou Negar Que Tenho Saudades de Ti Eu Não Vou Negar Estou Doido para Te Ver Eu Não Vou Negar Que Tu és o beijo bom Eu Te Desejo Mais Justoso Eu Não Vou Negar A Cada Dia Busco o Som da Tua Voz Para Minimizar Eu Te Quero 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 Eu Te Sinto Eu Te Desejo Eu Te Espero E Me Entrego Eu Te Quero Eu Te Quero Eu Te Quero Eu Te Quero A Cada Dia Busco o Som da Tua Voz Para Minimizar A Saudade que Te Faz Enlouquecer Eu Te Quero 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 Muito obrigado.